Salve, salve, Stalkers! Hoje vamos falar das modificações que ficaram sem dar notícias no segundo semestre de 2020 e que no início desse ano voltaram a dar o ar de esperança. Também vamos falar do mod Anomaly e uma notícia de Stalker 2. Vamos lá! Eu sou Chozen e bem-vindos ao canal ChozenBR. Curte Stalker? Então curta a página Stalker Brasil. O gerente da GSC menciona que o Stalker 2 terá um mundo aberto, grande e perfeito. Bom, isso eles mencionaram nas perguntas e respostas que aconteceu há um tempo atrás. Certamente vai sair muita coisa esse ano. Espero que seja o mais breve possível. Caso queira saber mais sobre as perguntas e respostas que a empresa GSC fez sobre o Stalker 2, eu vou deixar o link na descrição. Agora vamos falar de Noises of the Zone. O projeto está sendo desenvolvido no motor CryEngine, sobre a zona anômala de Chernobyl. Com uma história e mundo original, o jogo acontece numa realidade alternativa, onde os jogadores terão que sobreviver nas condições mortais da zona. Esse projeto acabou sumindo nos últimos meses. Muitas pessoas acharam que eles tinham desistido, mas o projeto ainda está firme e forte, e é possível que saia no final de 2021. O projeto também está arrecadando doações. Caso alguém queira ajudar ou saber mais, link na descrição. Você já ouviu falar em um projeto multiplayer de Stalker, chamado Ray of Hope? Esse grande projeto também não teve muita produção no ano passado, mas mesmo assim, continuaram a postar algumas coisas. Eles pretendem conectar todos os mapas da trilogia, e trazer um grande multiplayer com gráficos incríveis. Eles estão desenvolvendo o game em uma versão do X-Ray 1.6. Agora vamos falar de um projeto chamado 1984. É um dos projetos que estou querendo muito jogar. O 1984 é um spin-off da atmosfera do jogo Stalker, da GSC. Eles vão trazer a antiga atmosfera de Stalker, estilo Unbelievable Lost, de 2002. No projeto, eles tentam mostrar o que aconteceu na década de 80, nos tempos da URSS. Esta história é baseada em eventos reais, com muito mistério. O projeto vai trazer história totalmente nova, lugares inéditos, gráficos tradicionais de 2002, sons, músicas únicas, novos personagens e muito mais. O projeto também está arrecadando dinheiro e dando alguns benefícios aos apoiadores. Caso você queira ajudar ou saber mais, link na descrição. Agora sobre o grande mod Anomaly. Pouco mais de um mês de lançamento da última atualização, os desenvolvedores do Anomaly já prepararam outra update, a RC-22. Também saiu uma nova notícia da versão do Anomaly, que está em desenvolvimento, a versão 1.6. Mas o trabalho de melhorias da versão 1.5 continua firme. A update RC-21 introduziu algumas melhorias significativas, mas este não é o fim das mudanças. O Anomaly RC-22 traz várias novidades que você pode ver na descrição. Scope Kalf Pripyat Nesse ano saiu novas capturas de tela e o vídeo da modificação Scope. O mod é criado com base no Kalf Pripyat com o mod Gooslinger. O projeto visa alterar a história de Kalf Pripyat, aumentando muito a sua história e a jogabilidade. Ainda não se sabe muito sobre o mod, mas assim que sair mais notícias, eu trago para vocês. E esse foi o vídeo, pessoal. Se gostaram, deixe aquele like e se inscreva. Isso vai me ajudar muito. Valeu e good hunting, stalkers!